Então vamos verificar a carga, tá ok? Tudo bem. O senhor pode ilonar pra gente, por favor? Não, eu não mexo. Não mexe? Tudo bem, então. O senhor não vai ilonar o caminhão? Por quê? A minha padrona não aguenta estar aqui tomando comprimido de palco em palco. É? É porque eu fui desilonar pra carrega esse negócio. Brasil! Salve, salve tubarãozada e amigos da rodagem. Rapaz, o senhor a todos. Bom, pessoal. QRA Lindão por cá novamente. Pra você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal QRA Lindão. E se quiser se tornar um inscrito do canal, vai ser um prazer ter você acompanhando nossos vídeos juntamente com a gente. Galera, e dando sequência aí, né, a mais vídeos relacionados à PRF, pessoal. E hoje eu não vou adiantar pra vocês aqui no início, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo na íntegra, juntamente conosco aqui do canal QRA Lindão. Pra vocês verem a maneira que a PRF tratou esse caminhoneiro. Positiva? Pra você que já começou a assistir esse vídeo, eu gostaria de pedir por gentileza que você já fosse clicando aí, ó, no cantinho esquerdo do vídeo. Naquele joinha, deixando o seu like pra já ir fortalecendo o nosso canal. Positiva? Pra você que quiser acompanhar esse vídeo do tratamento da PRF com esse caminhoneiro idoso, vocês são meus convidados a vir comigo nessa viagem. Porque unidos são os mais fortes. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Você tá vindo de onde nessa carreta, né? Tô vindo de Ponta Porã. Ponta Porã? É. Você tá vindo de onde antes, Ponta Porã? Pode vir da Paraíba. Paraíba? E essa carga do que que é? Tô carregado de ração pra gado e engorda. Ah, tá. Vai pra onde essa ração? Você sabe? São Mateus, mano. São Mateus? Tem alguma coisa legal no meio? É, eu não sei. O senhor acompanhou o carregamento? Não, tá. Depois eu entreguei o carro, fui buscar ontem. Então o senhor carregou, entregou a carga pra um outro rapaz, esse rapaz levou o caminhão e dois dias depois ele trouxe o caminhão pro cinema? Não, trouxe, levou ontem, trouxe. Levou ontem e trouxe o seu carregado. Tá ok. Então vamos verificar a carga. Tá ok? Tudo bem. O senhor pode dinonar pra gente, por favor? Não, eu me mexo. Não mexe? Tudo bem, então. O senhor não vai dinonar o caminhão? Por quê? A minha paluna não aguenta, estou aqui tomando comprimento de pau em pau. É? Eu fui ensinar a carregamento. O que foi na coluna? A idade. A idade? Vai estar no meio, por favor. Porque eles chegaram ontem, deu rápido, deu. Vou soltar, vou soltar. A ração bragado, ela é comum pra ser utilizada aqui na região, né? Daqui pra São Paulo, por exemplo, já foge um pouco daqui que tem que consideraria normal. Porque é uma carga que ela não tem um valor econômico muito alto e você transportar na distância muito grande o frete é muito caro. O senhor falou que carregou a carga e o senhor passou o caminhão pra outra pessoa e ele saiu com o meio do caminhão? Estranho isso, né? Vai, vai, levante. Pode ir, aqui já tá limpo. A polícia aborda uma carreta que veio da fronteira. com o Paraguai e encontra droga em meio à carga de ração. O senhor sabia que ele tá transportando droga no veículo? O senhor já foi preso alguma vez? Por quê? Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Talvez o senhor tá carregado de maconha, tá? O senhor tá preso. Eles foram donos de um lado, homicídio não. Tá, vamos seguir pra dentro. Não tem nada mesmo. Hã? Não tem nada mesmo. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Isso aqui é o motorista do caminhão. Senta aí, senhor José. Quando vocês vieram pra cá? Olha, tá, mais de mês que eu saí de lá. Quem te contratou? Foi o senhor Humberto. Humberto. Eu fui quem foi carregar esse caminhão. É adubo, negócio de ração pagada, sabe? Eu ajudei a endonar. Botei 20 toneladas dele. E essa ração pagada lá. Tá. Aí depois ele mandou entregar o motorista e o pesquisa do rapaz, que já tá contratado pra ficar no meu lugar, tem que só trazer a carreta, né? Quem que é o rapaz? É o que dava no gol. Com a informação do motorista sobre outros envolvidos no transporte da droga, a polícia sai à procura de batedores na estrada. É o que Deus tem que ver os veículos que vêm pra dar o apoio, informar essa polícia que tá trabalhando um trecho. Enfim, pra dar aquele suporte pra carga chegar no destino dela. O que é bom, se ele vier aqui, não tem muita opção de bora parar. Ele tem que parar aqui na rodovia ou entrar ali e parar ali na AMS. Esse veículo aqui, ele coincide com as características passadas pra gente. Bom dia. Tudo bom? Com documentação, cidadão, por favor? Você tá vindo de onde? Volta para lá. Você veio aqui no senhor? Veio aqui no senhor? É o nome meu. Fazer o seguinte, vamos retornar ali no posto, tá? Eu acho que isso é batedor, sim, porque a placa do carro dele é lá da região da carreta. O rapaz tá meio nervoso, diz que o carro é meio emprestado. Vamos voltar lá no posto pra gente verificar melhor isso aí. Galera, lá naquela salinha de reunião. A situação é o seguinte, ó. Se ficar faltando, é apenas um batedor rodar. Se puder, eu queria avisar a base nossa aí na Viraí. Você tava dirigindo um copo, não? O carro não voou aqui, cara. O carro não voou. O carro não voou. Chegou ali, ele pegou, falou, vou deixar você no carro aqui no posto. Fica aqui que já vem. Eu não entendi essa mecânica aqui, ó. Ele te deixou lá no posto? Isso. E ele foi com quem? Ele encostou no carro e pegou ele. Ele falou, eu vou ali e já eu volto. Que carro? Ah, isso eu não tô enganado. Não é uma estrada. Mas tem que ligar assim. É Bill? Você conhece ele? O nome dele é Bill? Não é de que era essa. Ele vem de ria, de vinha de manta, vem de coberta. Esse Bill, você sabe de onde ele é? Ele é daqui? Ele é da diferença. Não conheço, ele é da diferença. Eu preciso de um apoio urgente de vocês aí. Nós estamos com uma situação em andamento e tem um batedor que escapou. A gente precisa pegar esse cara. Ele tá numa estrada prata ou cinza. Ele falou... É o cara mesmo. É o Bill. O Bill que vai estar no carro lá. Então, para aí, pessoal. Chegou. Chegou uma turma aí já. É mais um batedor. Pelo que o rapaz vinha comigo no carro, disse que eu tava batendo uma carreta. Parei porque tava sem carteira, mas meu carro tá todo legalizado, tudo em ordem, entendeu? Pode puxar as câmeras aí que você vai ver que eu não tava perto de carreta, nem vi a hora que saiu. Então, eles vieram da Paraíba pra essa carreta, pra transportar droga. Todos estavam juntos, todos viajaram juntos. Em determinado momento, eles se encontraram todos em Ponta Porã. É isso que... À medida que a gente vai tirando a ação aí, não vamos saber. Nesse instante, a gente estimar peso. Vamos tirar algumas coisas daqui, desse saco pra cá, pra gente ver se tem mais pra lá ou se começa daqui pra trás. O Paraguai, aqui na América do Sul, nesse lado aqui do Pone Sul, é o principal produtor de maconha. Então, o pessoal veio de outros estados do Brasil, né? Do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste aí, buscar essa droga aqui no Paraguai. Extermina aqui mesmo. Tá vazio lá atrás, porra. Mais ou menos uma tonelada, eu acho que vai dar. E eles colocaram no meio da carreta, pra poder realmente dificultar a fiscalização. Um policial menos experiente, é só olhar a carga na parte dianteira e não ia localizar aqui a droga no meio da carreta. Bom, galera, tá aí o vídeo, né? Pra vocês verem a diferença, né, pessoal, do tratamento pra criminosos, pra bandidos e a diferença de quando a abordagem é feita em cima de um pai de família, né? De um cidadão de bem, né? Você viu como foi tratado ali o caminhoneiro? Vocês viram como foi tratado? Boa tarde, bom dia. É dessa maneira, pessoal. Na maior educação, não é mesmo? Agora com pai de família, né? Fica aí procurando pretexto pra poder nos prejudicar. Minar os pontos da nossa CNH a ponto de quase perdermos, né? Alguns aí já perderam a habilitação por pontos aí que perderam por multas desnecessárias, né? Aplicado pela própria PRF. Não tô aqui generalizando, pessoal. Vou falar mais uma vez isso, né? Existem alguns profissionais que envergonham, né? O nome da instituição PRF, né? Mas aí já deu pra vocês verem, né, pessoal? Como são tratados os bandidos criminosos na maior educação, não é mesmo? Não ficou nem procurando nada no caminhão, né? Aquilo ali, no meu ponto de vista, foi uma denúncia, né? Eles abordou o caminhão certo, porque já tava aguardando aquele senhor chegar por ali. Porém, eles já sabiam que tava lidando com bandidos, né? Então o tratamento, a abordagem é totalmente diferente. E vocês acompanham nos vídeos passados aí, a maneira que é feita a abordagem com pais de família, não é mesmo? É, mas gostaria aqui, mesmo assim, de deixar os parabéns à PRF aí, né? Por ter conseguido fazer mais essa apreensão de drogas. Galera, a gente segue por aqui colhendo novas informações, editando novos vídeos. E assim que a gente tiver mais novidades, vamos tá reportando a vocês aqui através do canal. Positiva? Pra você que assistiu esse vídeo até o final, não se esqueça, já vai clicando aí, ó, no cantinho esquerdo do vídeo, naquele joinha, deixando o seu like pra já ir fortalecendo o nosso canal. Positiva? Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando grandemente a sua vida. Brasil!